Olá pessoal seja bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse antepasto de berinjela muito prático de fazer leva aí apenas três minutinhos na panela de pressão e fica uma delícia e nós vamos então começar a preparar a nossa receita né eu vou utilizar aqui então três berinjelas tá já higienizei aqui todos os ingredientes que eu vou utilizar eu vou começar então cortando aqui em rodelas tá não muito fina bom então vou cortar aqui em rodelas ó Oi e aí eu vou fazer esse processo aqui com todas as berinjelas tá então vou cortar primeiro em rodela e depois eu vou cortar em tirinhas tá vou mostrar aqui para vocês também cortando em tirinhas ó você vai pegar aqui uma rodela e vai cortar assim ó em tirinhas e aí você vai fazer esse processo aí com todos os pedaços da berinjela vai ficar assim ó eu vou cortar aqui mais um pouco para vocês verem eu terminei então de cortar aqui toda a berinjela vou reservar esse bol aqui com as todas as berinjelas né e agora nós vamos cortar aí os demais ingredientes tá eu vou utilizar aqui também dois pimentões amarelo que eu também já higienizei sequei com papel toalha e aí o pimentão pessoal nós vamos abrir ele né e vamos tirar aí a semente para a gente cortar também tirinha tá tá então eu tirei aqui a semente ó ó e vou cortar em tirinhas também eu cortei aqui em tirinhas tá vendo eu terminei de cortar todo o pimentão aqui amarelo vou cortar agora aqui o vermelho que eu também vou utilizar aqui duas dois pimentões vermelhos né vou fazer o mesmo processo vou cortar aí no meio tirar a semente e vou cortar em tirinhas também eu terminei de cortar também aqui os pimentões ó cortei o vermelho amarelo vou cortar aqui aqui também vou utilizar três tomates vou começar cortando então o tomate também em rodelas tá e depois nós vamos cortar em tirinhas tá então cortando aqui em rodelas primeiro e lembrando pessoal que todos os ingredientes dessa receita vão estar na descrição do vídeo tá e aproveita pessoal deixa aí nos comentários de onde que você tá assistindo essa receita tá eu tô cortando aqui em tirinhas ó e tomate tá com a semente eu terminei então de cortar aqui os tomate o pimentão agora nós vamos cortar a cebola tá aqui eu vou utilizar uma cebola grande tá mas aí a quantidade a gosto tô utilizando aqui uma cebola grande que eu cortei o corte eu cortei no meio e o corte da cebola vai ser meia lua tá vendo eu terminei então aqui pessoal de cortar todos os ingredientes né aqui eu tenho sal e pimenta do reino tá eu vou utilizar aqui também orégano a quantidade a gosto de azeite eu vou utilizar aqui 250 ml então eu tenho aqui 250 ml de azeite de oliva e vou utilizar aqui e também cheiro verde tá quantidade é a gosto tô utilizando aqui meio maço e aí pessoal aqui eu tenho a panela de pressão vou começar adicionando aqui toda a berinjela que a gente cortou na panela de pressão parece que é muito mas não é pessoal depois que cozinhar essa quantidade abaixa bastante tô adicionando aqui a cebola o pimentão tomate eu vou adicionando aos poucos e misturando tá e aí eu já vou adicionar os temperos tá então vou adicionar aqui eu já vou adicionar aqui o orégano eu vou adicionar também o sol e a pimenta do reino tá e vou adicionar aqui o azeite e aí eu vou misturar tá o sal pessoal indico colocar uma colherzinha aí de chá primeiro tá e aí depois que cozinhar se você achar necessidade você acrescenta um pouquinho aí de sal e agora eu tô adicionando aqui o restante do pimentão da cebola do tomate adicionei então aqui todos os ingredientes vou adicionar também aqui o cheiro verde né e aí nós vamos misturar tá e mistura bem aí ó para que os ingredientes se misturem bem e aí depois de misturar bem pessoal nós vamos tampar né a nossa panela de pressão aí e vamos levar ao fogo tá então tampei aqui a panela vou levar lá para o fogão coloca aí né o a temperatura do fogão aí do fogo médio né e aí nós vamos tampar não precisa adicionar água e nada e vamos contar quando pegar a pressão nós vamos contar aí três minutinhos tá tanto que tá aqui ó já pegou a pressão então você vai contar três minutinhos depois que pegou a pressão vai desbrilhar tá então deixei três minutinhos na pressão deixei sair naturalmente a pressão tá não é tenta tirar antes a pressão colocando debaixo de água nada disso deixa sair naturalmente a pressão e olha só como é que ficou nosso antepasto aí de berinjela né quando a gente faz essa receita no forno demora bastante e na panela de pressão apenas três minutinhos e já está pronto né e essa receita pessoal com uma torrada com um arrozinho fresco no pão morna gelada é uma delícia né e eu espero então que vocês tenham gostado aí dessa receita e se você gostou não esquece aí de deixar o seu like o seu comentário compartilha essa receita se você que está assistindo ainda não é inscrito se inscreva no canal ativa as notificações para você receber um aviso toda vez aí que a gente postar um vídeo novo e até o próximo vídeo e a gente postar um vídeo novo e aí e aí e aí e aí Obrigado.